Olá, o curso de Matemática e Raciocínio Lógico traz hoje uma questão da medida da cintura de Marta com a fita métrica. Esse problema foi pedido na Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, o BIMEP, em sua primeira fase, constante do nível 1, e no ano de 2013. Foi a questão primeira da prova. O enunciado é o seguinte, está aqui à esquerda. Ao medir a cintura de Marta com uma fita métrica, Dona Célia observou que as marcas de 23 cm e 77 cm ficaram sobrepostas, como na figura. Qual é a medida da cintura de Marta? Bem, a Dona Célia, que possivelmente é a mãe de Marta, pegou uma fita métrica amarela, começou aqui do 23, passou ao redor da cintura de Marta, Quando ela conseguiu juntar os dois lados da fita, aqui tinha 77. Então, do 23 chegou ao 77. Como encontrar, então, a medida da cintura de Marta? Bem, pessoal, nós vamos, então, colocar aqui uma fita métrica, como se fosse um desenho. Vamos supor que essa fita métrica, ela vai, logicamente, do zero, vamos supor, a tradicional até 100 cm, certo? Mas, a Dona Marta, ela utilizou apenas uma porção, uma parte, uma fração da fita métrica. Ou seja, do 23, que é aqui, até o 77, que possivelmente poderia ser aqui. Perfeito, pessoal? 77 cm. Ora, se passou exatamente do 23 para o 77, significa que esta foi exatamente a área da cintura de Marta, que ela veio daqui, passou por trás de Marta, veio, veio e terminou aqui. Ora, é muito simples. A cintura de Marta, então, obtida pela subtração, como faríamos? Seria o número maior, 77, menos o 23. Perfeito? 77 menos o 23. Vamos fazer aqui. 3 para 7 dá 4. 2 para 7 dá 5. Então, a cintura de Marta é igual a 54 cm. Grato, pessoal, pela atenção. Continue a nos prestigiar, a mandar seus comentários, a se inscrever em nosso canal. E até a próxima.